Fala aí, galera! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Gente, a gente vai, nesse vídeo aqui, trabalhar agora algumas questões da última prova do Enem, o Enem 2017, questões que envolveram probabilidade. Tema clássico, cai todo ano e vai cair de novo esse ano, pode ter certeza. Por isso é bom a gente estar aí percebendo bem o que o Enem costuma cobrar em termos de probabilidade. Já lembro você que eu tenho um curso completo de análise combinatória, que é muito importante para probabilidade, e probabilidade aqui no canal Equaciona, beleza? Vamos lá, a primeira questão. Estou utilizando aqui o Enem em caderno amarelo, tá bom? Vamos lá, questão 142. Olha só, pessoal. A questão 142 diz assim. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Beleza, galera. Vamos começar a entender melhor a questão. A gente tem duas situações possíveis. Logo de cara, ou chove... Ou não chove, naturalmente, né? Claro que a gente tem essas duas situações podendo acontecer. E aí, uma vez que choveu, ele pode vir aqui e se atrasar. É ou não é, pessoal? Ou ainda, tendo chovido, ele pode, claro, não se atrasar. Não se atrasar. Beleza? E tendo não chovido, claro que, de novo, ele vai poder se atrasar ou não. Você concorda comigo? São essas as possibilidades totais diante do que se apresenta no enunciado da questão. Não se atrasar. Paulo, é obrigado a fazer esse esqueminha que mostra tudo? Não, não é obrigado, tá? Mas fica organizado assim. Porque aí a gente vai começar a preencher aqui as probabilidades. Quer ver, ó? Que ele deu ali em porcentagens. Por exemplo, eu sei que, olha... Um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar quando chove. Então, eu estou aqui, ó. Se atrasar 50%, eu venho aqui e escrevo. 50%. Claro que, se ele tem 50% de chance de se atrasar, tem também 50% de chance de não se atrasar, naturalmente. Está meio a meio aí, ó. O que mais? Caso não chova... Então, eu estou aqui agora. A probabilidade de atraso é 25%. Então, se atrasar aqui, ó. Nesse caso, onde não chove. 25%. E aí, o restante, ele não se atrasa. Que seria, então, 75%. Está vendo? Estou me organizando aqui. Beleza? Vamos lá. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de chuva. Então, ó. Chuva. 30%. Lógico que não chover vai ser o contrário disso, né? 70%. Quanto falta aí para chegar ao total, que é 100%. Acabou a questão, pessoal. Com esse esquema aqui, você responde a todas as perguntas. Tá? Então, vamos ver qual é a pergunta em particular da questão. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então, você quer a probabilidade do cara se atrasar. Mas ele não falou tendo chovido ou tendo não chovido. Então, é se atrasar diante das duas hipóteses possíveis. Então, olha aqui, ó. Há duas maneiras onde ele se atrasa. Essa aqui, que é quando você se atrasou, mas teve chuva. E essa outra aqui, que é quando você se atrasou, mas não choveu. São duas possibilidades. Aqui eu corto, que aqui ele não se atrasa. Não me interessa a parte. Então, olha só, pessoal. Tá bem claro aqui que eu tenho esse caso, ó. Choveu e se atrasou. 30% e 50%. Como é chover e se atrasar, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou multiplicar, porque esse aqui representa uma multiplicação. Beleza? Mas pode acontecer também, ou, aqui ó, o segundo caso, não chover. Esse ou aqui é uma soma. Não chover. E se atrasar. E se atrasar. Tá vendo? Então, beleza. Esse aqui volta a ser uma multiplicação. Sá? Vamos lá. Chover, 30%. Que eu já vou escrever 30%. 30% é 30%. Vezes se atrasar. Aqui, ó. 50%. Chover e se atrasar. 50%. 50%. Ou, agora eu vou somar isso. Não chover, aqui, ó. Não chover, pessoal. 70%. 70%. Vezes se atrasar, né? Então, esse atrasar. Vezes se atrasar. Nesse caso aqui, quando não chove, a probabilidade de ele se atrasar é 25%. Então, 25%. Acabou. É só fazer essa continha aqui agora, pessoal. Propositalmente, eu vou vir aqui agora. Simplificar aqui só um zerinho. E vou deixar o outro aqui em cima. Tá? 3 vezes 150. Já, já você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. 3 vezes 50, né? Que dá 150. Fica 10 vezes 100, que é 1.000. Porque aqui eu só podia cortar um zerinho, tá vendo? Não podia cortar dois. Então, para ficar com o mesmo denominador. 7 vezes 25. É 175. 10 vezes 100 é 1.000. Tá lá, então. Então, somando 150 com 175, dá 325 sobre 1.000. Que é o mesmo que 3 zeros. Vou botar, então, 3 casos decimais. 0,325, letra C. Fechou, galera? Estamos juntão aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu curtiu para mim. É muito importante para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas, tá? Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E aperta o sininho, pessoal. O sininho aí, ó. Que aí você sempre vai ter, então... Vai chegar para você as novidades aqui do canal. Toda vez que eu postar um vídeo, vai aparecer para você. Beleza? Tamo junto. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.